Merdinhos e tudo, fãs de jogos! War Season Season, MidiOne e MidiSeason, Pet Notes! Saiu o patch de meio de temporada, estranhamente, não tem adição de nenhuma armas. Porém, a atualização foi de, ó, 20 jiba. 20 jiba pra pouca coisa que eles incluíram aqui. Ou seja, tudo indica que eles incluíram mais coisa aí nesse patch do que eles estão dizendo. Basicamente, é... removeram o bug da seringa de novo. Que já é a quarta vez que vem pro jogo. Activision, tira essa seringa do jogo, velho! Tira essa seringa do jogo, ninguém joga com essa porcaria, velho! É irrelevante, só serve pra bugar, velho! Daqui a pouco tá bugando de novo, velho! E consertaram a recarga, né? O reload das armas do Cold War. Então tá showzinho também aqui as armas do Cold War em termos do reload. Antes você tava recarregando a arma, mas as balas demoravam pra entrar na contagem. E isso gerava algumas coisas desagradáveis, né? A quest dos operadores agora tá funcionando. Arrumaram o visual e melhoraram um monte de coisa. Primeiro pra conseguir fazer o tracking, né? O acompanhamento dos seus status no barracks. E mexer um monte de coisa na loja, né? Essas modificações aqui não dão 20GB. Não dão 20GB. Então tudo indica que nós teremos um patch ainda, né? Nessas próximas semanas, adicionando as armas que geralmente vêm no meio de temporada. Beleza? Não dá 20GB essas correções nunca. E nós temos uma outra novidade que é... A C4 foi revertida, tá? Nada foi apontado, nada foi divulgado, mas a C4 dentro do jogo voltou a ter a leveza que ela tinha antes pra ser jogada e também a velocidade de ativação. O dano e o range nunca foram mexidos. Isso nos traz um questionamento, né? Isso nos traz um questionamento. Será que é algum tipo de bug que entrou também junto com o patch aí? Porque, tipo, não entrou em patch notes, não avisaram nada. Simplesmente mexeram na C4 de novo. Ou será que é a Raven desfazendo uma mudança que a Infinity Ward tinha feito e que, ao meu ver, era benéfica pro jogo, né? Porque você abriu um pouco mais a gama de possibilidades. Tinha gente que usava C4, mesmo nerfada. Tinha gente que usava syntax, tinha gente que usava termita. Achei que o jogo ficou mais diverso, mais interessante. Diferente de quando todo mundo usa C4 em todas as situações. Independente se é contra player, independente se é contra veículo, né? Do jeito que a C4 estava antes. Então a gente voltou um passo atrás para ir às temporadas em que o C4 era dominante e rei e não tinha praticamente motivo pra você usar qualquer outro equipamento tático. Equipamento letal, desculpa. Então nós temos isso de informações por enquanto, né? Os patches aí, como eu falei novamente, vamos ressaltar isso aí. Você pode escrever um patch de 20GB que eles trazem, tipo, 4 correçõezinhas. Não é um patch desse tamanho, tá? Então tá entrando muito, tá entrando conteúdo no jogo. Não sei se eles vão mudar o mapa. Não sei se eles vão adicionar mais armas. Mas vem coisa por aí, tá bom? Galera, um adendo ao vídeo de patches. Eu tava vendo na internet e vi que o True Game Data, sigam o True Game Data no YouTube, é o Tony, o Unforgiven, tá aqui em cima. O cara é maravilhoso, ele testa tudo no jogo. Ele detectou algumas mudanças stealth, algumas mudanças que foram feitas por debaixo dos panos. E como a gente sabe, essas mudanças não são noticiadas no patch notes, tipo, nunca. As únicas mudanças que eles colocaram pra gente nos patch notes foi quando vieram os nerfs na DMR. Basicamente, mudaram bastante nos canos os valores de Bullet Velocity. A velocidade das balas é super importante, sobretudo em armas do Cold War, para que você consiga acertar os seus alvos com o mínimo atraso possível. Você consegue acertar melhor alvos em movimento, você causa o seu dano mais rápido. Quando você tem um Bullet Velocity baixinho, parece que você tá atirando com lag. Você dá os tiros e 100 milissegundos, 200 milissegundos depois, é que o cara toma o tiro. O que eu falei especialmente nas armas do Cold War? As armas do Cold War, todas, todas elas, tem velocidades de bala ínfimas. Tem velocidades de balas muito ruins. Isso também é uma das razões que faz os rifles de assalto do Cold War serem tão ruins e a gente ter praticamente somente viáveis no meta submetralhadores do Cold War que você vai usar a super curta distância ou o rifle FAAC que você vai usar a curta distância também, né? Os rifles que você usa a longa distância, eles simplesmente não funcionam. Então nós temos aqui exemplos, tá? De M16 e de AUG. Dois canos, o Rapid Fire e o Titânio, perderam completamente o seu efeito na mudança da velocidade das balas. Na AUG aqui, a mesma coisa, Rapid Fire e o Titânio. Tiveram uma mudança ligeira aqui, né? De 2%, mas isso entra na margem de erro, então ele coloca que não houve mudança. Nós tivemos também outro nerf nas DMRs, tá bom? Se você pensar bem, o cano Rapid Fire e o cano Titânio também perderam a velocidade de bala que estava imbuída neles, né? E aí nós, então, não temos mais o cano Titânio, que era largamente usado nas DMRs como uma opção. Você vai precisar usar o cano Cavalaria, que é o cano Cavalry, que tem 55%. Ou seja, de 69% de aumento na velocidade das balas para 55% é um outro nerf que entra na categoria de DMRs. A FAAC teve todas, praticamente as 4 últimas opções aqui, todas as velocidades de bala aumentadas, beleza? Então a FAAC, ou FFAR em inglês, vai ser ainda mais poderosa. Outros rifles de assalto, outras DMR, outras categorias de arma ainda estão sendo testadas, mas a gente já consegue identificar um padrão aqui. Então, interessante que entraram essas modificações. Bom que hajam essas modificações. A cagada é que, primeiro, não informaram ninguém. Segundo, não corrigiram as descrições. Tá lá o cano de Cavalaria falando que dá dano em veículo. Tá lá o cano Titânio falando que aumenta a cadência quando não aumenta. Então, alô, alô, Ravensoft, né? Vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. E aqui ele estava testando um terceiro aspecto, que era a mudança de recuo no cano Task Force, né? Força-tarefa para as SMGs. Não mudou em nada o recuo, tá? Da força-tarefa. O cano força-tarefa continua o melhor cano para as SMGs. E o Rear Grip, a opção de cabo lá para o ADS, tá? Ele não tem nenhum ou um decrescimento, né? Uma redução mínima no tempo de ADS. Na Tundra deu 16ms, então ele colocou aqui uma exceção. Mas, basicamente, os cabos, né? Aquelas texturas, né? Para empunhadura, emborrachar. Não é empunhadura. Cabo, cabo mesmo. Cabo. Grip. Cabo não faz nada. Esquece essa categoria no Cold War. Então, temos também essas mudanças nesse patch que não foram noticiadas. E estão aqui todas expostas, trazidas pelo True Game Data. Sigam o True Game Data no YouTube e nas redes sociais. Então, esse vídeo é curtinho, só para a gente falar dessas mudanças que o jogo teve. Deixem aí nos comentários o que vocês acham da volta do C4, assim como ele estava no começo. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com. Como o Ogro, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro 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 do Og